Olá pessoal, aqui estamos com mais um vídeo para vos ajudar a descobrirem o vosso próximo smartphone para 2024. Isto são à procura de um bom flagship. Eu andei desde 2023 até agora com o Pixel 8 Pro e vou fazer agora a passagem para o Pixel 9 Pro XL, que acaba por ser aqui a equivalência. É claro que eu vou-vos falar aqui um bocado das diferenças que eu notei do 8 Pro para o 9 Pro XL. Claro que eu não me diria quem tem um 8 Pro para trocar para o 9 Pro, porque continua a ter aqui a maior parte das funcionalidades praticamente iguais, a não ser que queira ter aqui as pequenas melhorias que eu vou falar neste vídeo para colmatar algumas coisas que o 8 Pro não tenha. A meu ver, o 9 Pro XL ou 9 Pro são aprimoramentos do 8 Pro e do 8, se pensarmos do Pixel 8 para o Pixel 9, do Pixel 8 Pro para o Pixel 9 Pro ou 9 Pro XL. A meu ver, nós temos aqui um smartphone aprimorado, não é um salto enorme, é um salto que tem algumas características quais que são excelentes. Nota-se que o design está melhorado, ou dependendo da perspectiva de cada um. Eu, por acaso, estou a gostar muito mais deste design com os cantos mais retos e não arredondados como era no anterior. E também eu aproveito também um bocado melhor das bordas, dos bezels. Conseguimos ter um aproveitamento melhor do ecrã. A Google pegou nas coisas que já tinha de excelentes no 8 Pro e tornou-as ainda melhores com alguns tweaks. Ou seja, a meu ver, os grandes saltos são sempre de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos. De um ano para o outro existem umas pequenas melhorias e, por exemplo, quem ainda está nos modelos 7, é que agora pode pensar em passar para os modelos 9. Ou então, quem não tem nenhum smartphone da Google, pode pensar em ir agora para o Pixel 9, se não quiser gastar tanto dinheiro. Eu acho que é excelente a própria Google nos ter disponibilizado um modelo grande, que é o considerado 6.8, é grande, e um modelo 6.3, que é considerado o modelo mais pequeno. No entanto, com as missões todas que nós temos no 9 Pro XL. Em termos de utilização, passando de um para o outro, nós continuamos aqui a ter uma utilização excelente. Eu não noto que o 8 Pro ando mais lento, só porque tenho o 9 Pro XL. Ou seja, o smartphone, hoje em dia, serve para fazer chamadas ainda, serve para nós estarmos conectados com as nossas redes sociais, para estarmos ligados à internet, para podermos fazer as nossas pesquisas. A meu ver, por exemplo, não utilizo tanto o smartphone para jogar. Jogo alguns jogos, mas não sou muitos jogos. No entanto, em relação ao Tensor G4 para o G3, existe aqui uma melhoria em termos de processamento, em termos de otimização da bateria, de cerca de 20% a 30%. Ou seja, de uma forma assim, muito linear, podemos ver que do 8 Pro para o 9 Pro, ou o 9 Pro XL, existiu aqui uma melhoria de 20% a 30% de forma geral. Ou seja, existem aqui pequenos aprimoramentos, pequenas melhorias, mas nada de muito extraordinário. É claro que no 9 Pro nós temos algumas funcionalidades relacionadas com a inteligência artificial que ainda não temos no 8 Pro. O que é que nós temos aqui que efetivamente vamos notar a diferença de um 8 Pro para o 9 Pro XL? O 9 Pro XL tem uma câmera frontal de 42 megapixels, enquanto que o 8 Pro tem uma câmera frontal de 10.5 megapixels. Aqui poderá haver uma melhoria significativa, em termos de quem multiplize muito um smartphone para selfies, e o 9 Pro e o 9 Pro XL estão muito melhores, aí notam a diferença. Até na parte de podermos utilizar a grande angular para apanharmos outras pessoas connosco, quando estamos a tirar o estilo de selfie, nós conseguimos ter melhores imagens. Portanto, isto é uma melhoria significativa na câmera frontal. Também falando da parte da frente, o ecrã 9 Pro XL tem mais nits, isso significa que quando vocês estão na rua com o sol a bater direto no ecrã, conseguem ter uma melhor visibilidade. Depois, passando para as câmaras traseiras, temos na mesma os 3 módulos, ou seja, 50, 48 e 48. No entanto, na Ultra Wide, o 9 Pro tem uma melhoria na abertura. Isso significa que quando estamos a tirar fotografias utilizando a Ultra Wide com menos luz, conseguimos ter melhores resultados no 9 Pro e no 9 Pro. o 9 Pro XL. E depois, outra questão relativamente à inteligência artificial, temos o Gemini, conseguimos utilizar-nos dois, aqui algumas diferenças que existem, a meu ver, quando estamos a utilizar a câmera, é termos a funcionalidade do adiciona-me. Ou seja, os dois têm aquela questão de vocês poderem tirar várias fotografias em grupo e depois vão ver qual é a melhor cara para poderem pôr as melhores caras na mesma fotografia. No entanto, o 9 Pro e o 9 Pro XL têm a questão do adiciona-me. E isso significa que vocês podem tirar uma fotografia em grupo. Depois vem uma pessoa do grupo tirar outra fotografia, vocês vão para lá, para uma zona em que não estava ninguém e tiram novamente uma fotografia e ele junta as duas fotografias e vocês assim ficam na fotografia do grupo. E depois temos também a questão do reimaginar. Quando estamos a editar uma fotografia, além de podermos apagar ou de podermos alterar a posição de um objeto, podemos também reimaginar uma zona. Ou seja, eu posso alterar o fundo para ser um fundo com estrelas, um fundo com borboletas, o que quisermos. Que também foi algo que foi introduzido com o 9 Pro e o 9 Pro XL e o 9. Portanto, como podem ver, o que é que nós temos significativo do 8 Pro para o 9 Pro XL? Temos aqui melhorias nas câmaras, especialmente na câmera frontal. Temos algumas melhorias no ecrã e temos também algumas melhorias em termos de pós-edição, em termos de fotografia e até de edição em tempo real da fotografia. Ficam com um smartphone melhor, mas para quem tem o 8 Pro, acho que não é significativo terem que passar para o 9 Pro só porque saiu o 9 Pro. A não ser que gostem mesmo de estar dentro da tecnologia, de querer ter o melhor que a Google tem para nos oferecer. E claro que o 9 Pro XL é um smartphone de eleição. Eu gosto de estar dentro das questões de inteligência artificial, utilizar o Gemini para me ajudar aqui às vezes a fazer umas descrições para os vídeos, para às vezes pensar em títulos para os vídeos, ou seja, para fazer resumos, às vezes para me pesquisar coisas nos e-mails em que eu peço para me encontrar e-mails trocados com uma certa pessoa, para me fazer resumos. A parte de inteligência artificial eu acho que está cada vez mais integrada na minha vida e eu já não vou deixar de ter um smartphone que tenha inteligência artificial e passar para outro em termos de ser um smartphone principal. É claro que eu posso ir testando outros smartphones, como vou fazer no canal, de vez em quando vou testando outros smartphones, mas para utilizar como smartphone principal neste momento eu estou a adorar aqui o ecossistema Google Pixel, quer seja com os smartphones, com os smartwatches, com os earbuds, é aqui uma integração que eu estou a adorar e que estou cada vez a utilizar mais e que vou integrando cada vez também mais na minha vida. Se vocês querem ter aqui também um smartphone que vai ter atualizações durante 7 anos, que vai ter aqui atualizações em termos de inteligência artificial, podem ter em conta que a Google vai continuar a proporcionar boas experiências e smartphones cada vez melhores. Agora, este, o Pixel 9 Pro XL e o Pixel 9 Pro, eu acho que estão num patamar totalmente equiparável a outros smartphones que também sejam flagships e temos aqui algumas coisas que eu até acho que são superiores. Temos câmaras excelentes, temos possibilidade de fazer pós-edição, também que é excelente, e temos a parte da inteligência artificial que vai integrando com a nossa vida e que vamos poder utilizar. Aqui não nos podemos esquecer é que em relação à inteligência artificial existem sempre algumas funcionalidades que, por exemplo, neste momento em que eu estou a fazer o vídeo ainda não estão integradas a 100%. Por exemplo, o Pixel Studio em que nós podemos escrever uma prompt de texto e ele gera-nos uma imagem, já funciona em inglês, mas não funciona totalmente em Portugal. Os screenshots que poderá ser útil para algumas pessoas em que vocês tiram screenshots do vosso smartphone e ele vai integrando de forma inteligente e vai-vos dando o texto que vocês têm nos screenshots. Por exemplo, só funciona em inglês, também não está totalmente integrada em Portugal. Portanto, pessoal, este vídeo que eu tinha para vocês, espero que tenham gostado. Como sempre, eu adoro falar também de smartphones, adoro falar de tecnologia, falar de inteligência artificial e tudo que possa melhorar a minha vida, eu gosto de integrar e gosto de utilizar. Com os Google Pixel eu acho que vocês não vão ficar desiluídos. Eu tenho utilizado o smartphone como principal, como eu estava a dizer, neste vídeo é que estou a dizer que vai ser o principal, mas já tenho utilizado como principal e não tenho nenhuma razão de queixa. Bateria é para utilizar durante um dia, durante a noite de carrego, no dia seguinte está pronto para utilizar. Acordo às 8 da manhã, chego à cama à meia-noite, ainda tenho cerca de 20% de bateria, portanto, consigo utilizar o smartphone durante o dia todo e quando vou dormir para eu acarregar, no dia seguinte está preparado para utilizar. Portanto, não tenho mesmo assim nenhuma razão de queixa, utilizo na mesma para chamadas, é claro que utilizo muito mais para redes sociais, mas ainda vou fazendo chamadas e funciona tudo sem nenhum problema. Portanto, pessoal, já sabem, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que até receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo. tchau, 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 tchau. Obrigado.